Hum, gostoso, manda beijo, beijo, manda beijo, ligou não, ai meu Deus, beijo, essa criança é tão amostrada, minha gente, não puxa o caminho, será? Hum, bom dia, flores do meu dia, tudo bem, minha gente, como é que tu tá, mulher? Espero que esteja tudo certinho do lado daí, viu? Ai, que saudade de falar isso, nunca mais o Zé de falar o bordãozinho, né, aqui do canal, mas de verdade, viu, minha gente, espero que esteja tudo bem do lado daí. Meninas, hoje vai ser aquele vídeo bem rotina, bem caseiro, sei que tu adora, né, de acompanhar a nossa rotina do lado daqui, e eu vou gravando um pouquinho pra vocês, viu? Hoje é dia de fazer almoço, limpar a geladeira, dar aquela organização bem diária e rapidinha na casa, e aí eu vou gravando tudo pra tudo. Espero muito que tu goste, de passar mais um tempinho aqui com o Josette, e bora simbora começar! Tchau! 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 Mulher, vou aproveitar o embalo e vou dar uma live organizada aqui em cima. Nessa parte do meu guarda-roupa, eu costumo guardar toalhas, jogo de cama, paninho de prato, enfim. E aí eu vou dar uma organizada aqui, né, porque vemos que tá um pouquinho bagunçado. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar tudo que tenho aqui, porque aí eu vejo tudo que realmente eu tenho e me dá uma visibilidade melhor, né, pra poder organizar. Então eu vou tirar tudo daqui, toalha, jogo de cama, paninho de mesa, fronha, vou dobrar e vou deixar bem organizadinho. Bora simbora! Tchau! Prontinho, meninas! Mas tudo organizado do lado daqui ficou da seguinte forma. Coloquei aqui, ó, a minha mantinha rosinha, lençol e fronhas, tá? Desse lado eu coloquei toalhas de banho, aqui em cima toalha de rosto. Aqui atrás são coisas que eu uso com menos frequência. Isso aqui é tudo paninho de cozinha. Paninho de prato, paninho do bebedor, paninho pra colocar em cima da geladeira. Aí eu fiz essa tronchinha aqui, sabe? Porque fica bem acessível, bem fácil pra pegar. E é isso aí, ficou desse jeitinho aqui organizado. Agora sim, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cadê meu bebê? Cadê? Aijão! Cadê? Aijão! 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 Música Dozete aqui, sabe? Estalhou, porque toda vez eu coloco feijão de molho, né? Enquanto eu faço as coisinhas cedo, só que justamente hoje eu esqueci, né? Então temos aqui feijão para catar, para eu colocar no fogo Música 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 Vou fazer uma rodinha de fogadinha, só com cebola, um pouquinho de água, né? Já lavei uma rodinha, aí que lavadinha, coloquei uma xícara, tá bom? Música 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 Prontinho, minha gente, a água do feijão já tá fervendo Coloquei charque, viu? Tem uns pedacinhos aqui de charque Música As vezes também eu gosto de colocar calabresa, mas hoje eu só coloquei charque Bora lá Agora para fazer o tempero Primeiramente eu vou colocar a batata, uma batatinha Hoje eu tô bem palbezinha de verdura, então só vai batata Música Minha gente, e hoje eu vou fazer o feijão também bem simples, viu? Vou fazer uma leve misturinha aqui Prometo que vai ficar legal no final, tá? Vou colocar alho Um pouquinho de alho Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal Porque como tem charque, né? Mas a charque que eu botei não é o suficiente pra salgar todo o feijão Então eu vou colocar um pouquinho de sal Se por acaso ficar em solso, depois eu coloco mais um pouquinho Vou colocar aqui, ó, aproximadamente uma colherzinha de cuminho E também vou colocar uma colherzinha cheia de colorado, essa daqui Na verdade eu vou colocar duas Eu gosto de um feijão com corzinha, sabe? Prontinho E agora eu vou colocar as verdurinhas que eu piquei Aqui tem cebola, tomate, pimentão e coentro, tá bom? E cebolinha também Aí coloco tudo aqui, ó Parece que não vai dar certo, né minha gente? Mas vai, viu? Às vezes eu gosto de refogar as verdurinhas pra colocar o molho aqui dentro Mas como eu tô com um pouquinho de pressa Porque já já Estevam chega pra almoçar, sabe? Ele foi trabalhar, mas vai almoçar em casa hoje Então eu vou fazer desse jeitinho aqui que também dá certo Finalmente! E por aqui o almoço tá pronto Temos aqui um arrozinho branco Aí assei um pedacinho de carne pra Estevam E fiz calabresa com cebolinha pra mim Porque eu sou viciada, minha gente Eu amo um olivista calabresa Aí aqui temos o feijão Bora dar uma olhadinha pra ver como ficou Ó Ficou assim, tá vendo? Com a batatinha que fica uma delícia E também o macarrãozinho Que eu já fiz um molhinho Bem básico, né? Bem simplesinho, ó Tchau! 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 Amiga, se eu falar tu que o meu juízo já tá cortando aqui, sabe? De cansaço, de suor mesmo Minha gente, bora lá pro resumo da ópera, né? Ópera, ópera, eu acho que é isso Minha gente, fiz o almoço Nossa, querida, calma Minha gente, fiz o almoço Organizei a cozinha, né? Porque a gente sempre acaba, sempre acaba sujando pratinhos também pra fazer o almoço E aí já aproveitei, dei uma organizadinha aqui na sala Porque a Polo sozinha já deixa a casa assim, sabe? Em uma zona total Eu fico imaginando quando o Adam começa a andar, a brincar também Minha filha, aí o José vai perder o seu abelhinho, entendeu? Minha gente, e agora, bora lá Agora vamos para o papo de mulherzinha, né? Minha gente, porque a gente que cuida da casa, a gente que cuida de menino Mas também a gente tem que se cuidar Deixa eu te mostrar quais são os produtinhos que eu vou lavar hoje o cabelo E por sinal tá aqui, ó Todo cagadíssimo, né? Todo oleoso, enfim De shampoo e condicionador que eu tô usando nessa semana, né? Que eu vou usar até agora, nessa próxima lavagem Tô usando esse shampoo aqui E esse... calma, querida, bora lá É, condicionador e shampoo da Noveca Minha gente, realmente, viu? Deixa o cabelo muito, muito hidratado E eu percebi assim, que como eu tenho progressiva Ele se deu super bem, assim, com o meu cabelo que é progressivado Entendeu? Ele realmente ficou bem hidratado Eu gostei muito Não deixa aquele cabelo de aspecto seco Nossa, maravilhoso, de verdade De hidratação eu tô usando essa... Esse pichinho aqui, ó Também da gota dourada Segue a mesma linha do tônico Tá vendo? Porque eu gosto de empadizar A hidratação tem que ser igual, entendeu? E aí, mais sério mesmo Que eu comprei mais pela proposta Porque também é a mesma proposta do tônico Então, maravilhoso pra mim É, aqui tá falando Máscara... Máscara... Eita, querida, calma Máscara capilar Tratamento cosmético para o cabelo Fortalecimento dos fios Antiqueda Reconstrutora e queratrix Sensável Então, assim, da gota dourada também E tem um quilo aqui E eu paguei R$19,90 nessa belezinha, né? Tem um quilo bem grandão Minha gente, agora o cheiro é que é o... Sabe? É muito, muito, muito cheirosa Deixa eu fazer Eu acho que vai virar, né, minha GTS? Vira Vira o quê, minha GTS? Se deixar muito tempo vir, entendeu? Então, gostinho de falar Porque eu já não sei o que falar mais Vou tomar banho e já já eu volto Oi, querida Me chamou? Não, desculpa Prontinho, minha gente Escovei o cabelo Escovei não, né? Só dei uma secadinha Porque o Jusete não sabe Escavar o cabelo sozinho Eu só realmente Pego assim o cabelo Fico secando Pronto, tá ótimo Minha gente, é isso aqui O cabelo ficou desse jeitinho Tô um pouquinho ainda fubazado, né? Porque ele tá um pouquinho alto Só que quando eu coloco na touca Quando eu for dormir Ele vai amanhecer bem baixinho, entendeu? E aí vai ficar maravilhoso Sinceramente, não sinto falta da chapinha, viu? Só com o secador Já eu já deixo no grau, entendeu? E ficou assim atrás, ó Tá vendo? Ai, minha gente Tô mais boa Tá com o cabelo limpo Lavado, hidratado Secado Toda a raiva dele Cadê o Jusete que disse Que ia limpar a geladeira Minha gente Falta minha coragem agora Só que eu pensei direitinho Eu vou deixar pra fazer isso Semana que vem Porque semana que vem Vai ser a semana que a gente vai fazer feira Entendeu? Vai fazer compras Então é melhor Limpar na semana Que realmente eu vou fazer feira Que novos alimentos vão entrar Do que eu fazer agora Vai sujar, entendeu? Mas aí quando eu for limpar Eu gravo pra tudo Eu não vou esquecer não Eu juro E é isso, minha gente Agora deixa o Jusete aqui Você vai mostrar Esse cabelito Vou já botar na touca Pra ele ficar bem mais baixinho E é isso Mas também que eu gosto De cabelo com volume, né? Eu tinha cabelo muito volumoso Meu cabelo era muito cacheado Então assim Pra mim volume Realmente não me incomoda Eu sinceramente até gosto De cabelo liso Assim Com um pouquinho de volume, sabe? E é isso, minha gente Agora sim Vou ficando por aqui Espero muito Que tu tenha gostado De passar mais um tempinho Aqui com o Jusete Me segue no Instagram, tá? Meu Instagram é esse aqui Que tá passando Em algum canto da tela De vez em quando O Jusete tá cabelo logueirinho Eu posto uma foto bem legal E é isso aí Um cheiro pra tu, viu? E até o próximo vídeo Tchau